E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez, mais um vídeo aqui para o Vida de Advogado e olha só, queria mostrar para vocês o que eu recebi ontem da empresa Metalcouro que fica lá em Goiânia, Goiás. Ficou muito legal isso daqui, eu gostei muito. Eu vou ler a cartinha que veio junto. Olha lá, Dr. Rogério Gimenez, nossa empresa é conhecida pela sua ilibada ética no desenvolvimento de modelos, aplicação de referências técnicas e fabricação de carteiras, porta-documentos funcionais no Brasil. Iniciamos agora nosso trabalho de vendas via internet com nosso e-commerce, com o endereço lojametalcouro.com.br Nossos produtos mais vendidos estão a um clique de nossos clientes com a compra online, mantendo ainda o padrão de qualidade e exigência. Em parceria com a vossa senhoria, viemos apresentar nosso produto para advogados registrado na honorável Ordem dos Advogados do Brasil. lhe presenteamos com o modelo DLS reduzida, em legítimo couro bovino, de 10 barra 12 linhas de espessura, com tingimento atravessado de cor preta, medindo 116 por 105 aberta e 80 por 105 fechada, com capacidade para até dois documentos tamanho cartão de crédito padrão. Na capa, o brasão balança, símbolo da justiça, e na lapela interna, o brasão bengala da justiça, tipo balança com inscrição advogado. Ambos estampados em metal nobre, não ferroso, com banho dourado de baixo percentual de ouro esmaltado nas cores oficiais. As gravações douradas são feitas por meio do sistema Hot Stamping. Nossos melhores estimas, Hamilton Alves P. Júnior, diretor executivo metal couro. Tá aí, pessoal, muito obrigado. Agora eu vou mostrar pra vocês o lindo presente que eu recebi, que vem muito bem embaladinho, pra não ter danificação nenhuma, porque a gente sabe como que é os correios hoje em dia, né? É que nem aeroporto com mala de passageiro, né? Ó, vem nesse saquinho aqui, ó. Um saquinho com elástico fechado. Olha só, é essa carteira. Vamos tirar aqui do plastiquinho pra mostrar melhor pra vocês. Olhem só. Como diz a blanca, não sei se tá focando, né? Olha só. Ela fechada, tá escrito aqui, República Federativa do Brasil, o brasão da República. Ó, tá vendo? E aqui embaixo, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Vou dar carteirada com essa carteira aqui. Quando pedir meu documento, eu vou apresentar assim, ó. Tá aqui, ó. Advogado. Olha lá, que chique, o brasão que eu mencionei. Tá vendo? Escrito meu nome aqui embaixo. Né? Certificado de garantia. Você acaba de adquirir um produto da marca MetalCouro. Produzido com couro legítimo, de alta qualidade. Daí tem aqui, os cuidados especiais com a carteira. Quando você abre assim. Porque tem gente que gosta de pôr aqui no bolso de trás. Então eles falam aqui, não aguarde no bolso de trás da calça. Para evitar que se sente sobre a mesma. Não coloque documentos em excesso. Invite expor a umidade e tal. E o endereço deles, MetalCouro. Tá vendo? Depois, nosso editor vai colocar na descrição do vídeo. Todos os meios de contato da MetalCouro. Tá? O site, página do Facebook, a loja virtual, o Instagram. A gente vai colocar tudo aqui para vocês. Inclusive o valor. Se eu não me engano, o valor é cento e pouco. Mas assim, o custo-benefício vale a pena. Porque, gente. Venhamos e convenhamos. É uma carteira para a vida inteira. Né? Vou até já colocar os meus documentos aqui. Minha OAB. Vou colocar aqui. Para vocês verem que cabe direitinho. E fica muito bem. Ó. Ó. Coloque a OAB aqui direitinho. Tá vendo? Daí, aqui embaixo. Dá para pôr o cartão. Dá para colocar aqui tranquilamente. Aí. A carteira de motorista não vou colocar. Porque eu não gosto de colocar a carteira de motorista com documento. Senão, vira bagunça, né? Dinheiro. Dá para colocar aqui dentro. Você pode colocar dobradinho aqui. E aí, ó. Pessoal. Excelente material. Muito bem feita. Gostei. Muito obrigado pelo presente. Espero que essa parceria renda bons frutos para vocês. E que seja o início de uma grande parceria. Se vocês quiserem estudar, de repente, um desconto para o pessoal da página, será muito bem-vindo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal da Metalcouro, pelo presente. Gostei muito, muito, muito. E vou usar com muito carinho. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Rogério Gimenez. Vida de advogado. Mais uma parceria. Metalcouro. Presentinho recebido. E gostei muito. Já vou usar hoje mesmo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.